É que minha chefe acha que eu tô num avião agora pra ela me escalar pra um programa de TV ser muito importante. Que pena, mas não é problema meu. Sua abordagem ao paciente é uma bosta. Sua frequência cardíaca é uma bosta. É, tá bem. Deixa eu fazer o exame de novo. Me dá só um tempinho pra eu me recuperar. Tá bom. Nos vemos em um ano. Um ano? Não! Eu tenho que estar em Nova York daqui a quatro semanas pro programa. Escuta só, você tem que reduzir o seu colesterol de seis pra quatro e meio. A sua pressão arterial deve ficar a cento e vinte por oitenta e a sua frequência cardíaca em repouso deve cair de cento e cinco pra pelo menos setenta e cinco. Não dá pra fazer isso em menos de um mês. Bom, você não me conhece. Não conheço e nem quero conhecer. Olha aqui, eu vou melhorar tanto que eu vou arrasar nesse exame médico idiota, vou voltar pra Nova York e vou me tornar a melhor jurada de programa de TV que o mundo inteiro já viu. Parece improvável. Não é? Me aguarde.